Para conscientizar a população sobre o diabetes, o Centro Municipal de Educação da Doença irá realizar diversas ações com o objetivo de chamar a atenção de todos para o controle da alimentação e a prática de atividade física, que são as duas melhores formas de prevenção e controle do diabetes tipo 1 e 2. A palestra é a psicóloga que é da equipe, vai fazer uma atividade de relaxamento com eles, depois os profissionais, os acadêmicos de educação física, juntamente com a equipe, vai fazer uma atividade bem lúdica, uma atividade com bambolê, com bastão, sob orientação dos profissionais. As ações serão realizadas no Clube de Campo Fernão Dias e serão restritas às pessoas que têm a doença. Ao todo, mais de 2.800 pouso-alegrenses frequentam o centro e são convidados a participar do evento para se informar melhor sobre a doença. O Centro de Diabetes trabalha com educação e orientação a respeito da doença e o dia 14 comemorou-se o Dia Mundial do Diabetes, onde a equipe, que sempre faz um evento de campanha de detecção na praça, não fez dessa vez porque nós resolvemos comemorar com os pacientes, através de uma educação, uma orientação no Clube de Campo Fernão Dias, uma equipe do Centro de Diabetes, uma equipe multidisciplinar, com os profissionais que atendem aqui, com parceria com os acadêmicos do curso de educação física e do curso de enfermagem, que são voluntários, que eles vão comparecer para nos ajudar, que nós vamos fazer uma educação, nós vamos fazer palestra, uma atividade física com eles, vai ser servido um lanche nesse período, no horário das 8 às 12 horas, na sexta-feira.